É o Pose E nessa madrugada tu foi embora de casa Nem vi você arrumando as malas Até agora tô sem entender nada Até ontem estava tudo bem Vou sentir falta de ver e fazer Netflix no sofá Brigas e brigas são causas perdidas e o tempo não vai voltar Mas dessa vez eu prometo que eu não vou pedir pra você ficar Faz o melhor pra você que eu prometo nunca mais te procurar Eu sei que nunca mais é uma palavra muito forte pra me usar contra você E sabe tudo sobre mim, conhece todos meus queridos Meu ponto fraco vira alvo pra você sobressair Mas se não quer então já é Nossa jornada acaba aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza que acabou por aqui Acabou Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza que acabou por aqui Acabou Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza que acabou por aqui Acabou Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza que acabou por aqui Acabou Acabou Eu não vou mais te procurar